Mãe, eu posso abrir o leite condensado que tá na geladeira? Não, pode não, é pra eu fazer um bolo. Mas eu já abri... Mãe, posso comer minhoca? Minhoca? Credo! É, mas minhoca é melhor do que doce. Minhoca, você pode comer! Mamãe, uma tartaruguinha! Tartaruga, coitada da bichinha, mas é melhor do que doce. Tartaruga, você pode comer! Mamãe, posso comer um sapo? Um sapo? Credo! Mas é melhor do que doce. Sapo, você pode comer! Mamãe, mamãe, depois de todos esses doces... Não, depois de todas essas coisas esquisitas, posso comer chocolate? Chocolate? É. Você não comeu nenhum doce? Então, chocolate você pode comer!